A paz de Deus, tudo bem? Seja um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, não importa o horário que você está assistindo este vídeo. Porém, estou aqui para realizar esta gravação e fazer este vídeo para todos vocês que estão inteirados no meu canal de ditubista. Quero agradecer o carinho de todos vocês que estão acompanhando o meu canal, que com muito carinho solicitam seus hinos. Pede para que eu possa estar tocando os hinos. Também quero pedir perdão a vocês, porque não estou conseguindo responder a vocês no Instagram, no Facebook. E nas demais redes sociais. Peço perdão a vocês e na medida do possível estarei respondendo a todos com carinho. Pois diariamente recebo de 40 a 50 notificações. E por essa razão não estou, assim, conseguindo responder a todos. Porém, o motivo deste vídeo é notificar e avisar vocês que este mês de abril estarei fazendo vídeos diferentes. Pois foram solicitados muitos hinos, através do Facebook, do Instagram, de WhatsApp. Então, eu quero comunicar que este mês aqui serão feitos vídeos somente relacionados aos que me solicitaram hinos. Então, para o próximo mês estarei fazendo novos vídeos diferentes. Feulão, flauta, teclado, tuba e assim por diante. Tá ok? Então, quero agradecer a todos vocês que estão inscritos no meu canal, que fazem comentário, que ativaram as notificações para receber os meus vídeos. Agradeço a todos mesmo. Se não fossem vocês, primeiramente a Deus, eu não estaria aqui hoje realizando este vídeo. Mas, com muito amor e com muito carinho, quero dedicar este vídeo a todos vocês. Um grande abraço. Fique com Deus. Até o próximo vídeo.